Fala, galerinha! Professor Higel falando. Nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2014, terceira aplicação. Em 2010, o mundo produziu uma quantidade de alimentos adequada para 5,5 bilhões de pessoas. A população mundial era de 6,5 bilhões e 1 bilhão de pessoas passaram fome, segundo a FAO. Em 2050, estimativas indicam que a população mundial será de 9 bilhões. Ou seja, será preciso aumentar bastante a oferta de alimentos nos próximos 40 anos. Considere que a quantidade de alimentos produzidos em 2050 seja 40% superior à de 2010. De acordo com os dados e estimativas apresentados, a quantidade de pessoas em bilhões que passaram fome em 2050 será igual a... Então, vamos lá. Ele traz duas situações, né? Uma situação em 2010, uma situação em 2010 e uma outra situação aí em 2050. Em 2010, são 6,5 bilhões de pessoas e foram produzidos alimentos para 5,5 bilhões de pessoas. E aí, por isso que 1 bilhão passou fome. Aí ele fala, em 2050, a população vai ser de 9 bilhões de pessoas. Em 2050, será 9 bilhões de pessoas. E essa quantidade de alimento produzido vai aumentar 40%. Então, o que é que eu vou fazer? Vou calcular 40% de 5,5 bilhões e vou aumentar aqui, né? Professor, mas aqui não é a quantidade de alimentos, aqui é a quantidade de pessoas, né? Eu vou estimar que cada pessoa consuma a mesma quantidade de alimentos. Eu sei que não é, mas vamos estimar dessa forma, né? Então, a quantidade de alimentos vai estar correspondente ou vai ser diretamente proporcional à quantidade de pessoas. Vamos lá? Quanto é 40%? Quanto é 40% de 5,5? Então, eu vou mandar um zerinho embora. 5,5 vezes 4, multiplicar por 4 é multiplicar duas vezes por 2, né? 5,5 vezes 2 dá 11, vezes 2 dá 22. Como divide por 10, 2,2. Então, isso aqui vai aumentar 2,2 e vai ficar 5,5 mais 2,2, 7,7 bilhões de pessoas vão ser alimentadas em 2050. Fazendo a diferença aí, a diferença vai ser o quê? 1,3 bilhões de pessoas. 1,3 bilhões de pessoas. Resposta letra B de bola. Beleza? Essa foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.